O desfile de 7 de setembro em Pato Branco foi coroado por uma manhã de sol entre nuvens com temperatura agradável. Estima-se que mais de 8 mil pessoas acompanharam o desfile que contou com 60 entidades civis e militares. A abertura esteve sob a responsabilidade da banda do Colégio Militar de Pato Branco com as forças de segurança logo em seguida. Com o tema Pato Branco, 70 anos, o desfile de 7 de setembro teve a participação direta de mais de 4 mil pessoas, integrando as escolas da rede municipal de ensino e também os órgãos públicos do município, além de entidades civis organizadas que participaram da homenagem à pátria e ao aniversário de Pato Branco. Durante esse período que antecedeu ao dia 7 agora, as crianças tiveram a oportunidade de fazer eventos cívicos nas escolas, fazendo o estudo do tema, cada um dentro da área que a escola foi escolhida para trabalhar. E com certeza eles aprenderam muito sobre essa questão dos 70 anos do nosso município, valorizar onde nasceram, onde moram e todas as questões que aqui se desenvolvem. E também a independência do nosso país. Com o tema Pato Branco, 70 anos, milhares de pessoas acompanharam com relatos, que foi um dos mais emocionantes dos últimos anos. Meu filho, Pena, passou uma emoção grande, enorme. Nós estamos de fora e a gente veio apreciar que está tudo muito bonito, muito emocionante. Quero de honra. Blumenau, Santa Catarina. Meus filhos estão assistindo, a gente adora, sempre acompanha. Eu acho que esse momento é o momento da gente reverenciar a nossa pátria, né? Diante de tantas dificuldades, mas somos brasileiros e não desistimos nunca. Muito bom, né? Tem que aproveitar, trazer os filhos, é uma lição de civismo muito importante para a formação deles, inclusive. Meu irmão, ele veio lá da China, mas eu nasci no Brasil. Gostou do discílio? Eu sou brasileiro, ele que é chinês. Ele é chinês? Na verdade eu não sou, é que eu nasci lá, só que eu sou brasileiro. E essa é a segunda vez que eu estou aparecendo no programa. É? Que bacana, gostou do discílio? O discílio não pode perder um segundo, senão dá estraga o discílio. Ah, eu gostei de tudo. Não dá para descrever a emoção, obrigada. Ela é o primeiro desfile dela e ela quis que eu trouxesse ela, então mostrar o que é o civismo, né? Participar dessa... Tá bonito o discílio? Tá lindo, tá lindo. Meu Deus, é muito lindo, muito lindo, muito lindo. O que chamou mais a atenção da senhora até agora? Ah, enquanto tudo. Tudo ótimo. Este foi um dos maiores desfiles, de fato, dos últimos anos, em número de participantes diretos. Cerca de 4 mil pessoas, segundo a Secretaria de Educação, e mais de 8 mil pessoas assistindo. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti